Música Salve rapaziada, sou Vika da Taberna de Sovika Antes de ver esse vídeo, deixe seu like Seu like é muito importante para o crescimento da Taberna de Sovika, beleza? Bom, antes de mais nada, feliz ano novo, feliz 2019 para todos vocês Primeiro vídeo do ano, achou que eu ia só fazer o último vídeo ontem Hummm, nem ontem foi, foi no dia 30 do ano passado O que eu vim falar aqui hoje? Vim divulgar o trabalho de um amigo meu, o Eduardo Da Secutóis Fibras Laminação e Modelação Meu, ele trabalha com fibra de vidro E ele faz ótimas figuras, tá? De fibra, hummm Cara, que trabalho incrível Eu vou mostrar algumas fotos dos trabalhos dele E também um vídeo demonstrativo de como que ele faz esses trabalhos E aí Eu vou mostrar algumas fotos dos trabalhos dele Eu vou mostrar algumas fotos dos trabalhos dele Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Celulaikapro Venha beber na Taberna de Sovika Por quê, por quê, por quê? Aqui a loucura acontece Eduardo, tamo junto Venha beber na Taberna de Sovika Uhul, feliz 2019 Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não